Falando em Pará de Minas, o pessoal tá assustado lá em Pará de Minas, viu? Mas graças a Deus terminou tudo bem. Três trabalhadores viveram momentos de terror ao ficarem dependurados junto com o Andaime quando faziam uma reforma na fachada de um prédio que fica na avenida Ovidio de Abril. Veja aí os detalhes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três funcionários trabalhavam na parte externa de um prédio onde funciona um hotel quando os cabos de um dos lados do Andaime se soltaram. Os operários ficaram cerca de 20 minutos suspensos a uma altura de 12 metros. Ainda segundo os militares, o acidente só não se transformou em uma tragédia porque os funcionários usavam os equipamentos de segurança. Eles foram resgatados e levados para o hospital Nossa Senhora da Conceição com ferimentos leves. Você viu aí a altura? Olha só que impressionante. Meu Deus do céu! Olha o quanto é importante os equipamentos de segurança. Rodrigo, quando tiver um... Aí já está sem os trabalhadores, né? O Andaime, né? Mas quando tiver uma imagem com os trabalhadores, para aí, por favor. Aí. Não sei se dá para o pessoal de casa perceber. Eles estão com o cinto. Caso contrário, teriam todos caído. E aí, sendo socorridos, graças a Deus, ferimentos leves, né? Essa aí dá para ver a imagem? Para o pessoal de casa, não dá não. Não dá para ver não, porque está um pouco longe. Mas eles têm cordas amarradas, né? Junto com o cinto. Enfim, tudo travado. O Andaime cedeu. Caso contrário, os três teriam caído. Aqui, ó. Aqui dá para ver, né? Olha aqui as cordas. Se não fosse isso, se eles não estivessem trabalhando da forma correta, infelizmente, talvez, nesse momento, nós estaríamos falando de ferimentos graves e de mortes. Graças a Deus que não aconteceu. Muito obrigado, nosso parceiro Germano Santos, aí da Rádio Santa Cruz. Obrigado pela colaboração. Mandou as fotos para a gente, nos ajudando a contar também o que acontece em Pará de Minas. Nosso parceiro também, Anderson, aí da Rádio. Obrigado pela companhia, valeu demais e obrigado pela parceria.